Vou Vacinar Meu Coração Vou Vacinar Meu Coração Porque É Um Direito Meu Vou Vacinar Meu Coração Pra Livrar-Me Da Paixão E O Feitiço Do Seu Corpo Conheço Bem Essa Mulher Na Hora Exata Que Ela Quer Ficar Mansinha E Dengosa Ela Finge Que Tá Gamada Faz Tudo Pro Camarada E Leva Qualquer Um Na Prosa Seu Corpo Lindo Tipo Tranca Depois Que A Porta Ela Tranca Beija, Morde, Grita e Chora Porém Seu Tempo É Limitado Quando O Cara Tá Gamado Ela Se Veste e Vai Embora Vou Vacinar Meu Coração Porque É Um Direito Meu Vou Vacinar Meu Coração Pra Livrar-Me Da Paixão E O Feitiço Do Seu Corpo Vou Vacinar Meu Coração Porque É Um Direito Meu Vou Vacinar Meu Coração Pra Livrar-Me Da Paixão Pra Livrar-Me Da Paixão E O Feitiço Do Seu Corpo Não Adianta Reclamar Nem Pedir Pra Ela Ficar Porque Ela Não Sente Dó Ela É Maluca Sim Senhor Porque Ela Só Faz Amor Com Cada Homem Uma Vez Só Se Você Insiste Com Ela Fica Louca E A Pela Parecendo Uma Arara Ela É Mulher Ela É Mulher Só De Uma Vez Ela Trata Qualquer Freguês Governada E Soco Na Cara Vou Vacinar Meu Coração Vou Vacinar Meu Coração Porque É Um Direito Meu Vou Vacinar Meu Coração Pra Livrar-Me Da Paixão E O Feitiço Do Seu Corpo Vou Vacinar Meu Coração Porque É Um Direito Meu Vou Vacinar Meu Coração Pra Livrar-Me Da Paixão E o feitiço do seu corpo Vou vacinar meu coração Porque é um direito meu Vou vacinar meu coração Pra livrar-me da paixão E o feitiço do seu corpo